Primeiro lugar, a Absoluta TVN De volta pela TVN Brasil, de Brasília para todo o Brasil Hoje a gente mostrando a festa maravilhosa em comemoração aos 55 anos do BPEB Ao meu lado, o General Beust, eu tive o prazer de na época de estar aqui na PE Ele era comandante, todos que passam para ser comandante aqui viram general Por que? São os melhores? Boa noite, general Não, não viram não Boa noite, general Boa noite, tudo bem Mas me fala um pouquinho sobre o encontro dos ex-PS aqui na unidade A reunião dos ex-PS aqui nessa unidade é algo que mexe E a gente vai ficando mais velho e tem que ter um coração forte para aguentar isso aí Já são 25 anos que eu saí daqui Recebi do meu dileto amigo, já o Morosini, na época coronel também E essa reunião, imagina só, vem aqui pai, avô, já que foi soldado nosso Verdade, é verdade Lembra de mim? A gente está com menos cabelo, outro cabelo branco, mas o coração pulsa do mesmo espírito da PEB Porque o tipo de trabalho aqui une demais as pessoas Dizia assim, o trabalho árduo nos une muito E o trabalho aqui é árduo É verdade, general Eu tenho depoimento, a gente trabalha durante um ano aqui com a tropa E no dia da baixa todo mundo emociona, até o comandante, né? Até o comandante General Belch, eu muito obrigado pela sua participação com a gente na TVN Brasil É um prazer, a PEB foi muito vitoriosa naquela época nos comandos do Morosini E pra seu comando, e graças a Deus até hoje, né? A gente tem muito orgulho de vir aqui nessa unidade Vai renovando, mas o espírito continua mesmo É verdade Pablo, muito obrigado Obrigado, a gente que agradece Lembrando sempre a emoção é estar na TVN Brasil